O Jornal Agora é Sério corre com nós, o Corre de Nós, estamos aqui com a secretária de Finanças, ela que está de férias, né? Férias entre aspas, né? Que está com a mão na obra aí, lavando todo o quintal da casa e tudo. Secretária Evelyn, você na enquete realizada pelo Jornal Agora é Sério, aí entre ser os pré-candidatos a prefeito de Juquitiba, entre Evelyn, Chiquinho, Bernardo e Ginho, você foi a que obteve mais votos na enquete. Você esperava isso? O que você pode nos dizer a respeito disso? Bom dia, bom dia a todos. Guto não esperava. Primeiro você colocou meu nome lá sem eu saber, né? Não vai dizer ninguém, né? Porque eu estava com você. Mas eu não esperava, óbvio, né? Fico muito grata ao povo pelos votos que eu tive. Foi uma surpresa muito agradável, porque eu não sou política, nunca fui da política. Sou funcionária concursada há 23 anos, né? Conheço bastante gente através da prefeitura e fiquei grata demais. Foi uma surpresa muito agradável pra mim. Ô Evelyn, essa avalanche de votos que você teve nas redes sociais, você acha que isso se dá? É óbvio que o seu caráter, mas a competência que você tem executado na Secretaria de Finanças? Eu acho que tudo, Guto. Tem representatividade de mulher, que eu acho que conta, que é a única mulher da enquete. Tem representatividade dos funcionários públicos, que eu represento há muitos anos. Eu passei por vários governos, acho que quatro ou cinco prefeitos, sempre saí com seriedade. Estou como secretária de Finanças, muita seriedade. A prefeitura vai indo bem nas finanças, limpou o nome da prefeitura, fez um monte de realizações e ainda saiu com superávit no último ano, que é uma coisa que não acontecia há dez anos. Então, eu creio que seja tudo isso. Pessoal que gosta de trabalho mesmo, né? Não só política. Tem que juntar o trabalho à política. Certo. Essa enquete teve um peso muito grande. Isso faz com que você amadureça a ideia de ser uma pré-candidata à prefeita? Nunca, nunca pensei em ser política, nunca. Você me colocou lá num momento que eu nem ia, eu tô de férias, não conversei com ninguém. Tô aqui evitando algum contato sobre isso, porque assim, nunca foi minha pretensão política. Até então, né? Depois do resultado da enquete, né? Eu queria precisar do grupo. Sim. Mas não descarta a possibilidade, não descarta, porque depois dessa enquete aí, você não... Tá muito cedo ainda. Mas eu sei, mas você não pretendia ter a enquete, né? Depois desse resultado da enquete, é surpreendente, né? Não tem como negar, né, Evelyn? Eu não sei te dizer ainda. Não sabe? Não sei dizer nada, eu vou pelo grupo. Tranquilo, então. Eu decidi, pra mim tá tudo certo. Secretária, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Boa faxina aí pra você na sua casa. Valeu. Valeu.